Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Tribuna da Massa, fique com a gente nessa sexta-feira. Oi gente, 22 de abril, ô dia bonito, obrigado pela sua companhia. Sabe por que ele tá falando isso? Porque é aniversário dele hoje, parabéns, tudo de bom pra você, viu? 48 anos de muita alegria. 48 com um corpinho de 48, vamos lá, vamos em frente. Termina na segunda-feira o credenciamento de novos médicos pra trabalhar nas UPAs e no Hospital Municipal de Maringá. O secretário municipal de saúde aqui de Maringá conversa com a gente agora, a Aline Ribeiro está ao lado dele. Aline, boa tarde pra você, essas contratações devem resolver, pelo menos é o que a gente imagina, o problema da demora nos atendimentos nas UPAs aqui da cidade, né? Oi Sandro, boa tarde pra você, pra Roberta, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, essa é a expectativa, né? De que com essas contratações, sim, seja ali pelo menos resolvido esse problema. Então, sobre esse assunto a gente conversa com o Clóvis de Mello, que está como secretário da saúde aqui de Maringá. Clóvis, como que anda esse processo, né? Tem um número de inscritos já terminando na segunda-feira, como que tá ele então? Então, o levantamento dos dados a gente finaliza na segunda-feira, quando terminam as inscrições. A gente então pede que aqueles médicos interessados em fazer esse credenciamento, pra auxiliar a gente nesse momento, tanto que nós estamos passando pela dengue, quanto também de algumas viroses respiratórias que atacam nessa época do ano, principalmente crianças. Então, a gente pede que se credenciem pra trabalhar com a gente da Prefeitura, atender a população. E, Clóvis, quais as especialidades médicas que o município hoje mais precisa? Ah, são várias, principalmente ortopedia, neurologia, algumas de pediatria, mas nós estamos aceitando todas as especialidades nesse credenciamento. Então, segunda-feira termina o processo, mas quando de fato esses médicos começam a trabalhar? É, o sistema é rápido, isso em coisa de uma semana a gente já consegue colocá-los pra trabalhar nas unidades. Qual que é a defasagem hoje de médicos aqui no município? Depende, porque você tem uma capacidade instalada, né? Você tem uma capacidade de consultórios, você tem até uma capacidade de atendimento, né? Então, a gente tá fazendo algumas ampliações, tanto no Hospital Municipal, como também nas próprias UPAs, de forma a colocar esse pessoal que tá se credenciando dentro do sistema pra fazer o atendimento. Você comentou, então, que os profissionais que têm interesse podem procurar a Prefeitura. Como que funciona, então, pra se credenciar? Exato, eles podem procurar ali no site da Prefeitura, que lá tem todas as orientações de como fazer o credenciamento, os documentos que precisa. Perfeito. Clóvis, muito obrigada. Então, pessoal, fica atento que segunda-feira termina o prazo. O site da Prefeitura é o Maringá.pr.gov.br.